Me chamo Nara Lofego Leão Diegues. Nasci em Vitória no Espírito Santo no dia 19 de janeiro de 1942. No dia 7 de junho de 1989 eu faleci no Rio de Janeiro, vítima de um tumor cerebral inoperável. Eu tinha apenas 47 anos de idade. Fui considerada a musa da bossa nova. Desde cedo, tive contato com a música, e a casa dos meus pais era frequentada por músicos que participaram do nascimento da bossa nova, como Roberto Menescal, Carlos Lira, Sérgio Mendes e Ronaldo Bôscoli, meu namorado na época. No final da década de 50, eu trabalhei como repórter do jornal Última Hora. Minha estreia como cantora profissional aconteceu ao lado de Vinícius de Moraes e Carlos Lira, na comédia Pobre Menina Rica de 1963. Mas a minha consagração, contudo, veio após o espetáculo Opinião, juntamente com João do Vale Izequete. Tratava-se de uma obra de crítica social à repressão durante o regime militar no Brasil, iniciado em 1964. Em 1966, interpretei a música-banda, de Chico Buarque, no Festival de Música Popular Brasileira e venci o festival. Assim conquistei o público brasileiro. Estou sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Estou sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Estou sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Estou sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Estou sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.